A chapa continua quente no Se Vira no 5. Hoje, a desafiada é a nossa colega, nossa querida Regiane Tapias, que é uma unanimidade nessa emissora, apresentadora do Revista da Manhã, querida por todo mundo. Mas será que ela concluiu o desafio preparado pelo chefe Marcelo Farias? Vamos ver juntas. Tudo pronto para mais um Se Vira no 5. Dentro desta caixa, nós temos 5 ingredientes escolhidos pelo chefe Marcelo Faria. E quem terá que fazer um prato salgado bem gostoso, utilizando eles, é ela, Regiane Tapias. Vem pra cá, Rê. Já vem escondida, né, Rê? Tudo bom? Tudo ótimo também. Tudo bem, muito bem. Tá animada, Rê? Eu fiquei com medo agora dessa introdução, porque fazer um prato salgado com 5 ingredientes bem rápido até vai, agora gostoso. Tem que ser gostoso e criativo. Agora eu fiquei com medo. Criativo também. É, porque as expectativas aqui no Se Vira no 5 são altas, Rê. Ai, meu Deus, tem que ser criativo, tem que ser diferente ainda. Ai, meu Deus, aí complicou. Aí complicou. Mas você arrasa, né? Você cozinha no dia a dia. Eu cozinho. Eu cozinho mais de final de semana, né? No dia a dia acaba não dando muito tempo. Mas de final de semana a gente faz umas brincadeiras lá em casa, hein? Então vamos brincar com 5 ingredientes? Bora. Ai, que medo dessa caixa. Bora abrir a caixa, vamos lá. Regiane Tapias tem batata, linguiça toscana, azeite, cebola e mostarda. Esses são os seus 5 ingredientes, vai pensando aí. E você pode abandonar um deles e substituir por algum outro que esteja aqui na mesa. Você tem manga, abóbora, chuchu, pimenta, alho, tomate, leite, carne moída, farinha, arroz, macarrão e farinha de rosca. Posso botar aqui em cima? Pode. Então já começa a olhar, porque quando a gente olha a gente elabora melhor, né? Tá, eu vou trocar a mostarda. Certo. Pelo leite. Mostarda pelo leite. Pode ser? Sim. Você já sabe o que você fará? Eu vou fazer uma escondidinha. Vamos, antes de iniciar, conferir o que o Marcelo Faria deixou de recado pra você. O que o Marcelo Faria faria com isso? Vamos ver. Vamos olhar. Oi, pessoal do Mulheres. Oi, Regiane. Tudo bem com você? Fui incumbido pela produção do programa pra te enviar 5 ingredientes pra você elaborar um prato incrível. E claro que eu sei que você irá arrasar. Capricha aí. Bom, ele acha o mesmo que eu, que você vai arrasar. Marcelo, Marcelo, a expectativa, meu querido. E depois o Marcelo Faria vai contar pra gente o que ele faria. Qual foi a ideia que ele teve com isso aqui? Sim, qual foi a ideia dele. Vamos à obra? Bora lá? Bora lá, então. Vou te levar pra comer escondidinho normal e a gente vai sozinho. Eu prometo que não rola nem beijinho. Vou te levar só pra comer escondidinho. Tudo pronto? Ai, meu Deus. Já estamos aqui, ó. Já coloquei a sua água pra batata pra ferver. Esquentando a panela. Isso eu te ajudei, só. Obrigada, Fã. Ah, e também te ajudo com este ingrediente, ó, que é o sal. Precisa. Na receitinha salgada, ele entra de lambuja. Vou começar descascando a batata, então, porque a gente coloca ela já pra cozinhar e vai mais rápido. E enquanto você vai cozinhando, Rê, vai pensando num nome, tá? Porque no final você tem que batizar a sua receita. É sério isso? Caso ela dê certo, ela vai pro arroba Gazeta Mulheres com o nome que você deu. É sério? É sério. Quer dizer que além de ser criativa na cozinha, ela tem que ser criativa pra batizar criança. Tem que batizar criança. Ai, meu Deus. Eu acho que escondidinha é mais gostoso. Vou descascar a cebola. Ai, tem outra coisa que eu tenho que fazer, que é tirar a pele da linguiça, né? Então, vamos lá. Bom, então já fiz a linguiça, a batata, esse aqui a gente não vai usar mais. Pronto, deixa aqui. Tem que organizar, né? Senão não me acha. É pouco ingrediente, mas é bom organizar, né? Agora eu vou descascar a cebola. Você gosta de cebola? Eu amo cebola. Ai, que bom. Gosta de muita cebola, então, igual eu. Gosto de muita cebola. Ai, bonzinho. Pronto, acho que é isso. Está pronto o seu mise en place, Regiane. Mise en place, é verdade. É assim que chama, que chique. Olha lá, Marcelo, tá vendo? Chiquérrima. Prendendo mais aqui ainda. Agora vamos começar a refogar essa linguiça, que também não vai ter muito segredo, né? Bastante cebola, hein, Pam? Tá ótimo. Uma cebola da grande. Em casa, eu gostaria de fazer, porque normalmente eu faço, os legumes cozidos no vapor. Essa é uma outra sugestão também. Eu acho que quando a gente cozinha na água, a gente vai tirando um pouquinho dos nutrientes, né? Aí quando a gente cozinha no vapor, lembra, né? Desses argumentos da vida. Sim, sim. Ai, eu costumo... Bad Shop TV. Só loja na TV e na internet. Lembrando do nosso passado, que muito legado ficou na nossa vida, né, Pam? Inclusive, uma curiosidade é que trabalhávamos nesse estúdio que nós estamos aqui. Esse foi por muitos anos no estúdio do Besh. Foi. Ó o cheirinho. Ai, que perfume bom. Mesmo de máscara. Tô sentindo. Tô com fome, hein, Rê? Tá. Eba. Eu tô. Eu tava com essa expectativa. Eu tava com essa fome, hein, Rê? Vamos descobrir o que o Marcelo faria? Ah, é? Vamos ver? Vamos já. Bora. Tô ansiosa. Vamos descobrir o que o Marcelo faria. Com esses ingredientes da caixa surpresa, eu faria um purê de batata, só com azeite de mostarda e um refogadinho de linguiça bem caprichado pra servir junto. Ou trocaria a batata pela farinha de trigo e faria um croquete, ó, delicioso. Mas eu tenho certeza, Rê, que você arrasou. Um beijo pra você. Um beijo, Pamela. Tchau, tchau. Até a próxima. Ah, Marcelo, eu te amo. Ele arrasou. Ele faria, então, um croquete. Um croquete ou um prato com acompanhamento. É. Mas você também arrasou, Rê. Então, olha, o purê e o refogadinho de linguiça. Só que eu vou botar um embaixo e um em cima. Você juntou os dois. E vai virar escondidinho. Ah, Marcelo, você é demais. Eu amo. Mas a ideia do croquete é maravilhosa. Era boa, né? Muito boa. Eu quero. Não pensei nisso. Você sabe que daria pra fazer também? Até uma farofinha, se eu tivesse trocado por... Pela farinha de rosca. Uma farofa com farinha de rosca também é legal. Depois que você tá calminha, as ideias vão vindo, né? Isso é verdade. É sempre assim. Por que que acontece isso, né? É sempre assim. Enquanto isso, nossa batata. Como está você? Nossa, não tô conseguindo pegar nenhuma. Acho que a batata já deu. Tá molinha. Elas estão escapando, porque elas estão molinhas já. Deu? Comidinha de mamãe essa. Ai, que delicinha. Agora aqui eu vou amassar. Nossa, o bolo já tá legal. Nossa, que delícia. Quando começa a aparecer esse douradinho, eu gosto também assim. Tudo de bolo. Aí vem com a linguiça. Enquanto isso, obrigada, a gente amassa aqui a nossa batatinha. A cor tá bonita, hein, Rê? É, então, o segredo com a linguiça é esse, né? Tem que deixar dar uma douradinha, porque a linguiça com aquela cara meio pálida não chama muita atenção, né? Ela tem que tá realmente meio douradinha, né? Com aquela cara de... Pegando na panela mesmo, né? Com o fundinho. Ai, fundinho de panela. Fundinho de panela é vida, né? É vida. Nossa, coisa boa. Aqui eu vou fazer o purê. Vá. Tá bom? Faça. Prontinho aqui. Tá cheiroso, hein, pano? Tá cheiroso, tá bonito. Ai, gente. Será que vai dar certo isso? Já deu. Um pouquinho só do leite. Só pra dar uma liguinha. E o sal. E vamos usar o nome? Bora montar. Bora montar. Ai, meu Deus, vamos usar o nome. Qual o nome do seu prato, né? Peraí, deixa eu pensar mais um pouquinho só. Aqui tá pronto, pano. Bora montar? Bora montar, então? Vamos lá. Tá virando um escondidão, hein, pano. Escondidão? Ai, gente, acho que tá bom, assim, sabia? Pra não ficar muito... Tá lindo. Tá mesmo? Tá. Agora a gente dá uma... E qual é o nome do seu prato, Regiane Tapias? Ai, chegou aquele momento de falar o nome do prato. Bom, vamos lá. O que que eu pensei aqui, quando a gente conversava, a gente lembrou do nosso passado tão gostoso. Você lembra do seu apelido, não lembra, pano? Lembro. Qual que era mesmo? Baby. Então, pronto. O nome desse prato é Best Escondidinho Baby. Arranjou! Gostou? Ficou muito bom. Best Escondidinho Baby. Ou Best Escondidinho da Baby. Não, da Regiane. Que Baby já não tem mais nada, né? É Baby porque ele é pequenininho. Cresci, né? Eu era Baby, gente. Que Baby não tem mais nada, gente. Começou era um bebê. A gente chamava de bebê mesmo, porque era... Tinha 19 anos. 19 anos, né, pano? 19 anos. Olha aí, gente. Era um Baby. A gente já tá aqui é um Baby. Estamos, estamos. Ai, que coisa boa. E fazendo história, né, pano? Ai, é bom, né? Isso aqui é bom. Na Gazeta é uma família. Somos. A gente cresce junto. Pô, ela é todo seu. Palmas, muitas palmas. Marcelo, obrigada. Você me ajudou tanto com essa linguiça. Bom, eu só vou agradecer depois que ela come. Agora eu vou ficar séria, porque chegou o momento da verdade. Ai, meu Deus do céu. Um grande momento, pô. Vou ficar de costas. Vamos lá, vamos lá. Tem que dar aquela cavocada. Vou preferir este. Chegar no fundo. Escondidinho de Regiane Tapias. Acabei tudo. Best, escondidinho, Baby. Best, escondidinho, Baby. Arreguei tudo. Cuidado que tá quente, hein? Parece que é assim. Aquela sopradinha básica. Ai, que suspense. Agora eu sei o que os chefes sentem quando eles estão lá no revista. Eu tô comendo o negócio. Pronto. Ficou muito bom. Ai, meu Deus. Mas ficou bom de sentar e comer essa cumbuquinha toda. Você tá brincando, pã. Jura? É uma delícia. Que fofo isso. Comidinha caseira, sabe assim, deliciosa. É mesmo, pã. Porque não falta nada. Com cinco ingredientes. Eu acho que o pessoal de casa pode fazer exatamente assim. Do jeito que tá aí. Ai, que bom ouvir isso, pã. Sampadinha. Ai, 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 ai. Que delícia. Que delícia. Obrigada, pã. Parabéns, rei. Muita alegria saber que você gostou, viu? Muito obrigada por embarcar com a gente nessa. Eu que agradeço. Nessa brincadeira. E você, assim, realizou muito bem um prato com cinco ingredientes. Ai, que delícia. Arrasou. Gente, fiquei com orgulho de mim, de verdade. Fique. Agora sim, né? Marcelo, obrigada de verdade. Menino, você me ajudou muito com esses ingredientes aqui, ó. Fui satisfeita e eu feliz. Tô demais. Tô demais. Parabéns, pã. Obrigada a todo mundo. Beijo, viu, rei. Beijo a turma do Mulheres também. Saudade de todos. E até o próximo Se Vira no 5. Rejane Tapias é apresentadora do Revista da Manhã, que vai ao ar de segunda, sexta, às 10 da manhã, aqui na TV Gazeta. E tá todo mundo aqui com vontade de comer o escondidinho dela. O Instagram da Rejane é arroba Rejane Tapias. No Instagram, no Facebook, você também encontra no YouTube o Chefe Marcelo Faria, como arroba Chefe Marcelo Faria, arroba Rejane Tapias, arroba Chefe Marcelo Faria. E tem também o Instagram da Pamela, que é arroba Pamela Domingues. Fica todo mundo aqui com vontade de comer. Mais 10h30, o Revista. É todo dia, segunda a sexta. Tchau.